Uma forma simples de produzir mais rapidamente. Tudo bem? Eu sou Matheus Terra, você está no Advocacia Simples e essa vai ser a nossa dica de hoje. Mas antes de começar, eu quero pedir a sua ajuda. Eu queria te pedir para indicar esse vídeo para pelo menos duas pessoas, assim a gente consegue espalhar ainda mais a mensagem do canal. Posso contar com você? Então, vamos lá. Uma forma simples de aumentar a sua produtividade. Olha, hoje em dia é normal a gente fazer absolutamente tudo no mesmo espaço, né? Ou a gente trabalha do computador ou do celular e isso acaba não mudando muito. A gente está o dia inteiro naquele espaço, naquele local, mesmo havendo a mobilidade, a gente escolhe ficar mais preso, a gente escolhe ficar mais preso no local, porque assim a gente acha que produz mais, acha que produz melhor. Só que não é exatamente assim que funciona. O nosso cérebro se distrai muito facilmente e ele também vincula muitas atividades a um local. Então, por exemplo, se você tem um local que você faz uma atividade de criação, se você cria um texto, se você cria alguma coisa, não é o mesmo local que você vai executar uma atividade repetitiva, porque o seu cérebro não associa as mesmas coisas a esse local. Você já reparou, por exemplo, quando você está produzindo uma petição, quando você está criando uma tese muito diferente, você começa a bagunçar a sua mesa? A minha mesa não é assim normalmente. Eu arrumo para poder fazer esse vídeo aqui para vocês. Então, quando eu estou produzindo, quando eu realmente tenho que pensar em algo novo, eu começo a anotar, eu começo a escrever, eu começo a consultar, e começo a ter aquela pilha de coisas na mesa. Quem nunca passou por isso? Porque isso é uma atividade criativa. Quando você está com a mente no modo criativo, ela precisa de distrações, ela precisa de outros sinais. Quando você está em uma tarefa repetitiva, aí realmente você consegue focar com pouca coisa, com poucos estímulos. Então, pense em associar locais diferentes a tipos diferentes de produção. Por exemplo, se eu produzo bem aqui no meu momento de criação, eu simplesmente pego o notebook e movimento para outro local da casa para poder trabalhar em uma atividade mais repetitiva. E isso vai funcionar muito bem porque você tem menos distrações. E, por exemplo, se você quer fazer uma atividade criativa e às vezes está travado, não tem a resposta, precisa resolver um problema, sai do escritório e vai caminhar na rua. Mas não é caminhar na rua ouvindo música, não é caminhar na rua ouvindo podcast, que é o que a gente faz geralmente o dia inteiro, né? É simplesmente caminhar e observar. Por quê? Sua cabeça fica o tempo todo buscando estímulos para conseguir resolver os seus problemas. Então, você tem aquele problema lá no fundo, a partir do momento que você parar de lutar contra esse problema, a sua cabeça automaticamente vai começar a procurar soluções. Então, vai procurar soluções em outras coisas. Às vezes você vê um passarinho voando e associa isso com uma resposta que você precisava, com uma solução que você precisava apresentar em um processo para um cliente, para um livro, enfim, para qualquer tipo de produção de conteúdo que você precise fazer. Então, pega essa dica, use locais diferentes para tipos diferentes de produção e sempre busque estímulos diferentes para atividades criativas. É isso que vai fazer você sair desse congelamento, dessa dificuldade. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Essa foi a nossa dica de hoje. A gente se vê na próxima. Até lá!